Sete minutos, vi de nem caso eu não sei Escapei do Edo Tensei, com meu olho vejo todos e são mais de mil No meio da guerra ninja ninguém me acertou Olhei dentro dos meus olhos e sinto um calafrio Obito é o traidor, sabia que eu não podia ser o portador Da Jube então não me ressuscitou Vidas alheias valem mais do que a do seu criador Então seduz, faça jus, as células que eu compus Me ressuscite, vejo é uma realidade que propus Akatsuki, buscaram os Jinjuri que bichos Pra verem um nascimento tão brilhante quanto a luz Vem, vou defender, me der até o final da minha vida Eu não vou desistir, afinal eu sou do Zutirra Mesmo que eu morra tentando e não valesse de nada Nosso próximo encontro vai ser campo de batalha Seus óculos me fizeram sagrar Mas eu sou imortal Você não vai conseguir matar O Zutirra madara Não importa o que vai me custar No fim vou completar O olho da lua Tudo que eu fiz foi pelo passado Será que é necessário? Onde é todo mundo Só pra ter a paz Meu plano era ser um cagite e comorra Mas não foi isso que aconteceu Abandonei minha vila pra aumentar minha força Quem diria que eu me tornaria um Deus? Olhe pra mim e não volte Kukuyomi, essa morte Irmã daqui sou eu Eu não morri Tô mais forte Tô pra viver Ao seu golpe E me tornei um Deus Jaringá Inegá Manguegui ó É o plano da lua